Domingo de tardezinha Domingo de tardezinha Eu a preparo pra dar uma pescada boa Eu saí logo sereno remando minha canoa Cada remada que eu dava Ai, ai, dava um balanço na proa Foi descendo o rio abaixo Remando minha canoa A canoa foi rasgando Foi deitando hasta boa A caixa vistei de longe Ai, ai, chega perto Ela voa O rio tava enchendo muito Fui encostando a canoa Eu entrei numa vazante Fui sair noutra lagoa Fui mexendo aquele lodo Ai, ai, onde que os vintagos amou? Oi, gente Oi, gente Oi, tem meia aqui 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 Oi, galerinha do goirinho pescador Olha o rio Olha o rio Atibaia Vai dar uma pescada aí hoje de novo Eu com o Joninho Olha o Joninho aí Ei, Joninho Aí tá a dona Lua Ana Júlia E a patroa Vamos que vamos Quando eu mostro mais pra vocês aí E aí, galerinha Tamo aí, ó Esperando Puxar alguma coisa As varinhas armadas O Joninho tá ali, ó Dá um joinha, Joninho Aí vamos fazer uma pescaria aí, ó Rio Atibaia Tá aí da Motorola Jaguariúna Vamos que vamos Assim que aparecer alguma coisa A gente fala pra vocês aí Beleza, cara, galera Não sei o que tem a mão, galera E é boa E é boa E é boa, galera E é boa, galera E é boa E é boa, galera Ah, se escapou, gente Quebrou a linha, eu acho Quebrou a linha Quebrou Nossa, galerinha Estourou a linha Não aguentou, ó Era grande, hein, pai Era, era piapara boa, Joninho Nossa, galera Olha lá, galerinha O Joninho O Joninho ficou louco A hora que viu a varinha puxando, né, Joninho Caralho, galera Era piapara boa, hein Mas quebrou a linha, velho Aí tá bom Se for pra vir Ela volta de novo, né Vamos ver o que que dá aí, gente Caso pegar alguma coisa Eu ainda mostro pra vocês Beleza Tamo junto E não se esquece, hein Se inscreve no canal Compartilhe E deixa um like, hein Vamos fortalecer esse canal aí E vamos fazer esse canal crescer, gente Vamos que vamos Aê, galerinha Primeiro do dia aqui, ó Aê, lambarizão, hein Não vai aguardar pra fazer isca Olha Vou pegar alguma coisa A gente não mostra o que fez, galera Fechou? Olha o lugar, hein Olha Olha, mãe Uma latinha ali Que infete Escuta, escuta Olha que barulho da cachoeira, gente Olha a maior vez Olha a mergulhada ali Deu e nem aqui Galera, pesca pra glareira Já Já tinha uma moeda aqui, tia E ó Parabéns que foi eu que deixei cair Olha a mergulhada ali Olha a mergulhada ali É, tia É galerinha Hoje o dia tá foda Hoje É a linha que quebra É vara que enrosca É tudo Já catei quatro peixes aqui E as quatro veem que é cinco Três, quatro veis já quebrou a linha Duas veem quebrou a linha Duas vezes escapou E o homem embramou na outra vara Que virou um balai de gato Mas vamos tentando aí Vamos ver se sai mais alguma coisa pra vocês aí Tamo aí, ó Reusão aí, o de olhinha tá aqui, ó Dando tabai Mas tá aí Tamo que vamos Mentira Galerinha Até que enfim, ó Depois de perder cinco, seis Conseguimos tirar a primeira aí, ó Tá aí, ó Que peaparinha bonitinha, ó E essa aqui vai pra onde, Jonathan? Pro frito E vamos que vamos, galerinha Se inscreve no canal aí, hein Que é trabalhoso Pra poder pegar um É trabalhoso, hein Olha Mas graças a Deus Tiramos a primeira aí, ó Beleza? Vamos ajeitar aí Se nós pegar mais Nós mostramos pra vocês Falou, negadinha Galerinha Pegamos mais um aí, ó Ó Mais uma pro frito aí E vamos que vamos Beleza? Patrô chegou aí, ó E vamos que vamos Segue o canal aí, galerinha Daqui a pouco a gente vai fazer um frito Aí a gente vai te mostrar Tem uma patrôa que tá pescando hoje Graças a Deus Graças a Deus De novo, meu Fisca, Jonathan Chegou? Não, hein, Joninha Olha, perdeu, hein Você viu, Joninha? Mãe, quase peguei um, mãe Perdeu, hein, Joninha Deixa pra arrumar a minhoca, hein Mãe, eu tô agora Você demorou muito pra fazer Vamos pôr uma minhoca aqui Jogar Jogar de novo Vai que eu pegar um que você fala que não é que eu pedi a rogular, tá, pai? A rogular? É, como você fala que eu pedi a rogular lá na frente, né? Vai Tá bom Pra quem tá aprendendo, tá ótimo Que aquilo que é? Limão? Pão Como é que joga, Jonathan? Igual o pai ensinou você, joga aí Mostra pra turminha como é que o pai ensinou a jogar vara de mão Aê, tá ficando bom, hein O molequinho vai ficar feroz A patroa, a patroa dá risada E aí, galerinha Olha, eu não posso pôr isso aqui, ó Pra mim fazer frito Frito na verdade do rio aí E aí, ó E a parinha aí, ó Eu vou deixar frito aí O pai já ficou tudo Não deixa ver, né? O chão do peixe O pai Olha Você sabe que o atuvo não deixa ver o chão? Aê O chão do peixe O chão do peixe Perdeu o peixe aí O potinho tá lá em cima, né? Vai lá pra Jonathan, vai buscar Eu não Eu tô procurando Vai lá, Jonathan Ah, mãe Jonathan Também vou tirar Одê Agora está escrito Então está escrito Se inscreva no canal. E aí Agora é só temperar e fritar Aí Beleza? Quando tiver tudo prontinho Eu mostro pra vocês Fechou? Aí galerinha Tá pronto já Limpinha Agora vai fritar Temperar e fritar E assim que não estiver fritando lá Eu mostro pra vocês Beleza? Aqui você sobe aqui Olha o poço aí Vem, Jona Vem Vamos, põe na volta mais um pouquinho Aí, ó Aqui é o E o que vai? Tá vendo? Pana do meu bicho Colocou maior o lixame Vem Vem Vem, já 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 Chama no chiado Chama no chiado Tá pegando? Vem, já Vem, já Vem, já E aí Diva Vem, já Vem, já Tis Vai caber tudo? Caber. Aí. Não tinha um pedaço, né? Você viu? É, galerinha. Olha o Joninha. Fala aí, Joninha. Quem gostou? Quem gostou, deixa o like. Aí nós vamos comer o peixinho aí, ó. Olha o peixão, hein? Aí nós vamos pescar mais um pouquinho. Olha aqui, mãe. Olha a barranca do rio, ó. Olha o Joninha. Olha o Pantaneiro, hein? Olha o Bambuzeirão aí, ó. Olha aí. Só cortando o mordão, hein? Olha a patroa lá. Vamos que vamos. Rio Atibaia. Olha o cara pescando ali, pai. Quem gostou, deixa o like. Olha o pai, olha o cara pescando ali, pai. Se inscreve no canal aí. Vamos que vamos mexer no peixe ali. Beleza? Olha, galera. Tá pronto já, aí, ó. Vai dar uma fritada. Olha aí, Joninha. Pegar um aí. Mais ou menos. E aí, gente, ó. Olha, gente, ó. Aí, pega lá. Aí, Daniela. Pegar a barulha. Olha, gente. Pegue aí, Ju. Sobra que tá meio quente, hein? E, gente? E vamos que vamos. E depois na barranca do rio, hein? Mãe, ainda tem dois horas ainda. Mãe, ainda tem dois horas ainda. Ó. Ó. Ó, gente. Eu gostei. Cuidado por cima. E aí, galerinha? Já vai encerrando o vídeo por aqui. O canal aí, dê uma força. Compartilha e deixa o like. Beleza? Se inscreve no canal aí. É o Minonese. Gordinho pescador. Beleza? Alô, gente. Alô, alô. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.